Saudações família, aqui fala o Nexapatinho para quem não me conhece e estamos para mais um vídeo da semana Família, só passei apenas para dizer que a vida milionária já não está ao alcance de alguns Então, só vim dizer que família, para você ser um milionário tem que trabalhar mais E os trabalhos não estão a ser daqueles que a gente esperava Por isso, que só vou deixar um conselho básico Eu farei um novo vídeo a dizer quais são as coisas que você tem que fazer para poder seguir os passos E dizer que brevemente vou mostrar o meu novo trabalho para vocês Que é um trabalho muito ruim, clássico, sobre a escola de comércio e muito mais Vai estar na plataforma e é grátis, não se paga nada É para pipos que seguem a minha página Para quem não me segue, depois de eu perceber eu vou lhe remover, não tem maneira Se eu trouxe aqui, grama de mim Não, irmão, a vida milionária é aquela, que tu sabe, você tem que trabalhar mais Pegar ainda forte, pegar duro, parar de dormir, é pá Enfim, ok? E diminuir os seus vícios, amigo, tem que parar de beber, fumar e enamorar Tem que trabalhar mais, ok? Nada mais, nada menos que dizer para ti que... Obrigado E fique ligado ao meu canal Desculpa pelo lugar de gravação, não se sinta mal Eu gravo qualquer canto É um salão de uma amiga, como você vai ver pela imagem Essa gaja trabalha duro E na conta da gaja, até ontem estava uma boa grana, não sei até hoje Essa gaja faz taba Então se você quer também ser milionário, siga o exemplo dela Pode ser? Até lá, abraço família, tchau Salute, até o próximo vídeo